E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ver o passado tênis em português, shall we? Ok, então eu não vou me enganar com o verbo final e eu vou começar por te contar sobre o meu amigo Rodolfo's daily schedule, o que ele faz todos os dias. Ok? Então, aqui está. Oi, pessoal, do blog de português da Transparent Language. Vou contar para vocês hoje sobre minha rotina. Eu me levanto às sete da manhã todos os dias, tomo banho, escovo os dentes e também tomo o café da manhã. Vou trabalhar e almoço ao meio-dia, faço o intervalo à tarde e saio do trabalho às seis. Chego em casa, janto, assisto um pouco de TV e depois vou dormir. Now, let's suppose that Rodolfo is telling us what he did yesterday, a typical working day for him. Here's what he did. Eu me levantei às sete da manhã, tomei banho, escovei os dentes, tomei café da manhã, fui trabalhar, almocei ao meio-dia, fiz um intervalo, saí do trabalho às seis, cheguei em casa, jantei, assisti um pouco de TV, fui dormir. As you can see, the pronoun eu is not necessary because the verb ending indicates the person I. A good thing is that in Portuguese, the second and third person of the singular have the same verb form in the past. Now, I'm going to tell you what Rodolfo did yesterday. He said, Now, this is it for today. Remember to watch this video many times and practice the sentences and patterns that were presented here. If you learn a little bit every day, soon these little bits will get bigger and bigger and you'll find yourself understanding and speaking Portuguese before you know it. Take care, have a great one, and I'll see you soon.